Você sabia que a primeira citação à personagem Ada aconteceu no primeiro Resident Evil e não no Resident Evil 2? No laboratório de Arklay, no subsolo da mansão Spencer, você pode encontrar um documento que é a carta do pesquisador. Esse documento está tanto na versão original quanto também na versão remake, e ele tem algumas diferenças entre eles, mas é essencialmente o mesmo conteúdo. Nesse documento, o pesquisador John escreve para Ada, revelando que ele foi infectado pelo T-Virus e lhe dando instruções de como acessar os dados do laboratório. Inclusive, a senha do John no PC da Umbrella é Ada, A-D-A. Depois, no Resident Evil original de 1998, o roteirista Noboru Sujimura incluiu Ada Wong como uma forma de ligar a trama do Resident Evil 2 com o jogo anterior. Quando a Ada encontra a Annette Birkin, a Annette diz que já ouviu o nome da Ada antes, e aí depois ela até fala que se lembra que a senha do pesquisador John, lá do complexo de Arklay, era o nome de sua namorada. Enfim, antes dos eventos de Raccoon City explodirem em tudo o que aconteceu na cidade, a Ada namorou o John, um pesquisador da Umbrella, com o objetivo de obter informações sobre a Umbrella para a organização em que ela trabalhava. Gostou dessa curiosidade? Deixa o like! Tchau! Tchau!